Fala galera, beleza, aqui é o Rodrigo Gamers pra mais vídeo É, tá ligado o Donen, então Eu fiz uma coisa muito, eu tô no celular do meu pai porque o meu tá descarregado Galera, o Donen voltou, exatamente, o Donen voltou Ou seja, esse é o Donen verdadeiro que eu vou mostrar pra vocês, eu anotei o nome dele Do nada, eu botei no celular do meu pai pra uma coisa, aceitar a amizade dele Olha aqui, Donen 6089 Galera, olha que coisa bizarra Exatamente, eu botei aqui no celular do meu pai pra aceitar a amizade dele Do nada, 3 horas da manhã, eu só ouvi um ping E olha, o Donen galera, tá vendo que ele tá online Olha isso, novo alvo, John Doen Ou seja, quem não sabe galera, o Donen, ele meio que tipo, manda a solicitação de amizade E fica desse jeito Que coisa bizarra Ele tá, tipo assim, quando ele vai hackear uma pessoa, ele fica desse jeito Tipo, ele se transforma na skin da pessoa Caraca gente Sério, que coisa bizarra Coisa assustadora Caraca galera Eita, pegou Ele mandou um olá Gente, é sério Quem é você? Ele sabe que país eu moro Caraca gente, caraca Caraca gente, coisa assustadora Eu não tô brincando Sério 1x1x1? Como assim? Como assim? Eu não tô entendendo nada Como assim? Caraca gente Ele tá digitando Ele tentou mandar galera, eu acho que ele não conseguiu Eu vou te hackear Não 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 dá não galera, é coisa bizarra Ele tá muito digitando Acho que ele não tá conseguindo galera Mais, mais, mais Cartão Cartão Como assim? Como assim? Fica de cachorro Que galera? O que tá acontecendo? Cuxa galera Eu não tô brincando É sério Conteúdo deletado Meu Deus Gente Sério Vou jogar um jogo Jogar um Jogar um O Mostrar um Of real O Pfff Hell Story Hell Vem lá galera Bora lá gente Vem lá galera Caraca, que coisa bizarra Coisa bizarra Coisa bizarra Coisa bizarra gente Sério Nicogo BTS A Coisa bizarra Coisa bizarra Coisa bizarra Coisa esprever Coisa bizarra Velho Já Eu não sei Porque eu aceito A amizade dele Eu sou doidinha Caraca, velho O que é isso, gente? O mapa? Caraca, gente Que coisa bizarra, cara Gente, que coisa bizarra Caraca, velho Meu perfil O que é isso? O que é isso? Ele tá aqui Ele tá aqui O que é isso, velho? Ele tá lá O que é isso, mano? Não, não, erradou Erradou, erradou, erradou Eu sinto a amizade dele Caraca, velho O que ele tá dizendo? Gente 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 Você será desconectado Gente, peraí Vou dar uma conversa Galera Olha o que apareceu Gente Eu fui dar uma conversadinha com ele É sério Desconectado Ele desconectou Minha internet Ele desconectou Minha internet Como que isso é possível? Mano, esse cara é bizarro Olha quantos amigos eu tenho, velho E olha esse bicho Que coisa bizarra Gente, ele é muito bizarro Rodrigo Top O que que é isso? Eu vou comer um Um machinete Eu tenho outro deletado Ele se parece com Com o meu outro amigo, né? Que o meu amigo Tá entrando trolar as pessoas Mano Eu vou tentar entrar onde é que ele tá Vamos tentar Eu vou entrar onde é que ele tá Eu vou comer um cachorro latido Eu vou comer um cachorro latido Eu vou comer um cachorro na minha mão Ele vai resolver Não Eita lá, pessoal Eu vou procurar Ele me viu Ele me viu Que foi Você quer ser desconectado Não Foi, mamãe Foi, desculpa, mamãe Ei, eu vou Eu ouvi um cachorro latido Já, já, já Mas, nós, eu nunca estou aqui Não, sério O que é isso? Agora eu vou ter que ver A do mim Não É verdade Gol É, mamãe Estão ouvindo isso Acaba do lugar É, mamãe É, mamãe